Olá Dreamers, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo deste ano. Então, aquilo que eu estrago hoje é como é que eu lavo os meus pincéis e a Beauty Blender. Eu comprei um novo utensílio, que pelos vistos chama é qualquer coisa. E eu já vi que a Vaidosa fez este vídeo e outras meninas também, antes e este ano também. E eu disse logo, comentei logo, que ia ser o meu segundo vídeo. E então, eu decidi experimentar esse novo utensílio com vocês. E então, é muito fácil e vamos lá ver como é que é e depois já voltamos a falar. E assim ficou pronto. 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 E aí, também.